Eu vi uma vez um protocolo de okã, 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 não, não é okã, é coisa política, é okã, eu acho que é. Que era, olha o treino como é que era, parecia bom, eu fiz até um tempo assim, achei da hora. Cara, era uma série, um exercício pra cada músculo sendo uma série. Então, tipo assim, eu ia fazer bíceps, eu ia fazer rosca direta, era só rosca direta. Mas uma série até quanto? Uma série até a falha com muito peso, tá ligado? Só que executado muito devagar. Então era tipo, sei lá, tu ia fazer um bíceps aqui, tu ficava aqui, ó. Tipo, isso era um... Tem uma metodologia que chama super slow, que é exatamente isso daí. Era tipo isso, era tipo isso. A gente tem duas fases de contração muscular. A concêntrica, que é contra o peso, e a excêntrica, que é a favor do peso, certo? Na fase excêntrica do movimento, que chama-se de negativa dentro da... Negativa, negativa! Negativa, 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 esse aí que viralizou, que é a negativa, a gente tem menos fibras musculares pra fazerem a contração muscular. E por ter menos fibras musculares, elas estão mais sujeitas a sofrerem micro rupturas, que é um dos fatores de hipertrofia. A gente tem dois tipos de estímulos, didaticamente falando. Os tensionais e os metabólicos. Os tensionais são aqueles que trabalham com mais carga, menos repetições, e tem um intervalo de descanso maior e uma valorização dessa fase negativa. Os metabólicos são aqueles com mais repetições, menos carga e menor intervalo de descanso. Os dois são bons pra hipertrofia, não tem nada que diga qual vai hipertrofia mais. Aquela história de mais repetições pra definir e menos pra crescer, aquilo é balela, aquilo nunca existiu. Músculo não conta. Músculo sente o estímulo e gera resposta aparente ou não, a depender da quantidade e intensidade do estímulo aplicado. A grande parada pra treino é, se foram necessários vários estímulos pra que somados gerassem uma resposta aparente, é porque cada um deles foi tão ruim que precisou de uma soma. Se eu posso dar uma porrada só, por que eu vou dar vários tapinhas? Só que a parada é essa. Então, dentro do super slow, o que eu digo? Tu vai subir em 6 segundos e descer em 10. Então, tempo sob tensão da musculatura, pra fazer, em vez de fazer 12 repetições, que é durar um minuto fazendo 12 repetições, vamos supor, vai fazer uma série só, que vai durar 30 segundos, velho. Talvez tenha a mesma... Vai ter a mesma coisa. Talvez seja até mais intenso. Talvez tenha a mesma coisa.